E aí, povo do YouTube, como que tá o senhor? Como que tá a senhorita? Se você tá chegando agora, eu sou Aparecido Tadei, seja bem-vindo a esse canal. É um canal que... um canal pessoal, né? Tá, pessoal? Vocês que já me conhecem, não leve pro lado pessoal. Vou começar aqui uma série, né? Onde eu vou tá analisando duas palavras. Provavelmente elas sempre serão opostas, né? E nada mais justo do que expor minha opinião sobre o positivo e o negativo. Porque tudo, né? Nessa vida tem os dois lados. O grande tem o pequeno. Tá dando uma imagem diferente? Tem o rico e tem o pobre. Tem o amor versus o ódio. Tem o bonito versus o feio. Eu sou bonito. Eu sou bonito. Comenta aí. Você se acha bonito? Tem o homem versus a mulher. E tem a alegria versus a tristeza. Vezes a tristeza, né? Os opostos. Então, o que você acha certo? Você é uma pessoa positiva ou negativa? Você acorda reclamando ou agradecendo? Nossa, tá dando um efeito. Ah! É milagre. Você acorda pensando positivo ou pensando que hoje vai ser um dia daqueles? Você acha que todo mundo deveria ser ou positivo ou só negativo? O que você pensa sobre essas questões? Como você vê o mundo, né? Ser positivo ou ser negativo, muitas vezes, depende de como você vê o mundo, né? Como é o mundo pra você? Ele é preto ou é branco? Eu fui uma pessoa bastante negativa, desde os primórdios da minha existência. Eu entrei num estilo musical que não é muito positivo, apesar de ter, né? Quando eu tinha 18 anos, comecei a cantar rap. E o rap... Tem o rap positivo, mas em grande parte ele é negativo. Não tô aqui dizendo que é certo ou errado. Cada um faz as suas escolhas. Eu prefiro, né? Hoje, no meu modo de pensar atual, eu prefiro ser positivo. Sacou? É, clareou. Né, Joelzão? Você é positivo ou negativo? Você constrói ou você destrói? Tudo na vida, né? Tem os seus opostos. Alegria, tristeza. E muitas coisas são correlacionadas, né? Porque se você é uma pessoa positiva, possivelmente você vai ser uma pessoa alegre. Mas se você tá numa fase de tristeza, muito possivelmente você vai ficar negativo. Não é certo, não é errado. É uma questão de escolha, né? E há quem defenda que não tem como viver positivamente e há os negativistas que defendem que não tem como viver positivamente. Eu falei certo? Eu falei certo? Eu tinha antes que não tem como viver positivamente. E isso é um vídeo. Eu leite, gente. E aí na verdade, eu realmente eu acho que não Alman porque fica ela melhor larga. www. télleinsc.com.br porque eu partia do princípio que não tinha como ser alegre, a vida era um terror, mas hoje eu vejo a vida mais como uma comédia, como algo divertido. E é isso, pessoas, mais um vídeo curtinho para vocês curtirem, estarei sempre por aqui e eu volto. Eu volto para dar continuidade nessa série, talvez falando sobre o pobre ou rico, sobre a alegria ou sobre a tristeza e expondo minha opinião. No momento, estou positivo, mas o positivo não existe sem o negativo, mas eu pretendo me afastar de tudo aquilo que seja negativo, ok? Deixa seu comentário aí, se você assistiu até aqui, muito obrigado e fica bem, tá? A gente se vê por aqui, numa próxima oportunidade.